Agora é Zé mais Zé com a força da mulher Dá-lhe pisadinha e pisa, e pisa A pisadinha é 15, é nele que eu vou votar A pisadinha é 15, a pisadinha é 15 A pisadinha é 15, é nele que eu vou votar Dá-lhe, dá chovendo o voto, vem daqui, vem daqui lá E vem de todo lugar Zé da Folha é homem forte, ele é a nossa sorte Vote nele eleitor, tem uma história e um estilo de vencedor A pisadinha é 15, a pisadinha é 15 A pisadinha é 15, é nele que eu vou votar A pisadinha é 15, a pisadinha é 15 A pisadinha é 15 e é nele que eu vou votar Agora é Zé mais Zé com a força da mulher Dá-lhe pisadinha e pisa, e pisa Eu vou votar no homem que gosta de acordar cedo Tem coragem, não tem medo, tá pronto pra trabalhar Em todo canto se vê, é marcado o seu trabalho Eu vou direto sem atalho, em Zé da Folha eu vou votar A pisadinha é 15, a pisadinha é 15 A pisadinha é 15 e é nele que eu vou votar A pisadinha é 15, a pisadinha é 15 A pisadinha é 15 e é nele que eu vou votar Tá chovendo o voto, vem daqui, vem daqui lá E vem de todo lugar A pisadinha é 15 e é nele que eu vou votar A pisadinha é 15, a pisadinha é 15 e é nele que eu vou votar Agora é Zé mais Zé com a força da mulher Dá-lhe pisadinha e pisa, e pisa Eu vou votar no homem que gosta de acordar cedo Tem coragem, não tem medo, tá pronto pra trabalhar Em todo canto se vê, é marcado o seu trabalho Eu vou direto sem atalho, em Zé da Folha eu vou votar A pisadinha é 15, a pisadinha é 15 A pisadinha é 15 e é nele que eu vou votar A pisadinha é 15, a pisadinha é 15 A pisadinha é 15 e é nele que eu vou votar Tá chovendo o voto, vem daqui, vem daqui lá E vem de todo lugar Zé da Folha é homem forte, ele é a nossa sorte Vote nele eleitor Tem uma história e um estilo de vencedor A pisadinha é 15, a pisadinha é 15 A pisadinha é 15 e é nele que eu vou votar A pisadinha é 15, a pisadinha é 15 Por favor, vamos lá rodar isso Agora é Zé mais Zé, com a força da mulher Dá-lhe a pisadinha, aí pisa, aí pisa Eu vou votar no homem que gosta de acordar cedo Tem coragem, não tem medo, tá pronto pra trabalhar Em todo canto se vê, é marcado o seu trabalho Eu vou direto sem atalho, em Zé da Folha eu vou votar A pisadinha é 15, a pisadinha é 15 A pisadinha é 15 e é nele que eu vou votar A pisadinha é 15, a pisadinha é 15 A pisadinha é 15 e é nele que eu vou votar Tá chovendo o voto, vem daqui, vem daqui lá E vem de todo lugar Zé da Folha é homem forte, ele é a nossa sorte Vote nele eleitor Tem uma história e um estilo de vencedor A pisadinha é 15, a pisadinha é 15 A pisadinha é 15 e é nele que eu vou votar A pisadinha é 15, a pisadinha é 15 A pisadinha é 15 e é nele que eu vou votar Agora é Zé mais Zé com a força da mulher Dá-lhe pisadinha e pisa, e pisa Agora é Zé mais Zé com a força da mulher Dá-lhe pisadinha e pisa, e pisa Eu vou votar num homem que gosta de acordar cedo Tem coragem, não tem medo, tá pronto pra trabalhar Em todo canto se vê, é marcado o seu trabalho Vou direto, sem atalho, em Zé da Folha eu vou votar A pisadinha é 15, a pisadinha é 15 A pisadinha é 15 e é nele que eu vou votar A pisadinha é 15, a pisadinha é 15 A pisadinha é 15 e é nele que eu vou votar Tá chovendo o voto, vem daqui, vem daqui lá E vem de todo lugar Zé da Folha é homem forte, ele é a nossa sorte Vote nele eleitor Tem uma história e um estilo de vencedor A pisadinha é 15, a pisadinha é 15 A pisadinha é 15 e é nele que eu vou votar A pisadinha é 15, a pisadinha é 15 e é nele que eu vou votar Agora é Zé mais Zé com a força da mulher Dá-lhe pisadinha e pisa e pisa Eu vou votar no homem que gosta de acordar cedo Tem coragem, não tem medo, tá pronto pra trabalhar Em todo canto se vê, é marcado seu trabalho Vou direto sem atalho, em Zé da Folha eu vou votar A pisadinha é 15, a pisadinha é 15 Todas as mulheres que estão com a bandeira Por favor, fica aqui próximo à faixa Por gentileza Nele que eu vou votar Tá, 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 chovendo o voto Vem daqui, vem daqui, lá E vem de todo lugar Zé da Folha é homem forte, ele é a nossa sorte Vote nele eleitor Tem uma história e um estilo de vencedor A pisadinha é 15, a pisadinha é 15 A pisadinha é 15 e é nele que eu vou votar A pisadinha é 15, a pisadinha é 15 A pisadinha é 15 e é nele que eu vou votar Agora é Zé mais Zé com a força da mulher Dá-lhe pisadinha e pisa, e pisa Agora é Zé mais Zé com a força da mulher Dá-lhe pisadinha e pisa, e pisa Eu vou votar num homem que gosta de acordar cedo Tem coragem, não tem medo, tá pronto pra trabalhar Em todo canto se vê, há marcado o seu trabalho Vou direto, sem atalho, Zé da Folha eu vou votar A pisadinha é 15, a pisadinha é 15 e é nele que eu vou votar Dá-lhe pisadinha e pisa, e pisa A pisadinha é 15, a pisadinha é 15 e é nele que eu vou votar Dá-lhe pisadinha e pisa, e pisa O vento vem do voto, vem daqui, vem da colá E vem de todo lugar Zé da Folha é homem forte, ele é a nossa sorte Vote nele eleitor Tem uma história e um estilo de vencedor A pisadinha é 15, a pisadinha é 15 A pisadinha é 15 e é nele que eu vou votar A pisadinha é 15, a pisadinha é 15 A pisadinha é 15 e é nele que eu vou votar Agora é Zé mais Z com a força da mulher Dá-lhe pisadinha e pisa, e pisa Eu vou votar num homem que gosta de acordar cedo Tem coragem, não tem medo, tá pronto pra trabalhar Em todo canto se vê, é marcado o seu trabalho Vou direto, sem atalho, em Zé da Folha eu vou votar A pisadinha é 15, a pisadinha é 15 A pisadinha é 15 e é nele que eu vou votar A pisadinha é 15, a pisadinha é 15 A pisadinha é 15 e é nele que eu vou votar Tá, 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 chovendo o voto Vem daqui, vem daqui, lá E vem de todo lugar Zé da Folha é homem forte, ele é a nossa sorte Vote nele eleitor Tem uma história e um estilo de vencedor A pisadinha é 15, a pisadinha é 15 A pisadinha é 15 e é nele que eu vou votar Agora é Zé mais Zé com a força da mulher Dá-lhe pisadinha e pisa, e pisa Eu vou votar num homem que gosta de acordar cedo Tem coragem, não tem medo, tá pronto pra trabalhar Em todo canto se vê, é marcado o seu trabalho Vou direto sem atalho, em Zé da Folha eu vou votar A pisadinha é 15, a pisadinha é 15 A pisadinha é 15 e é nele que eu vou votar A pisadinha é 15, a pisadinha é 15 A pisadinha é 15 e é nele que eu vou votar Tá, tá, chovendo o voto Vem daqui, vem daqui, lá E vem de todo lugar Zé da Folha é homem forte, ele é a nossa sorte Vote nele eleitor Tem uma história e um estilo de vencedor A pisadinha é 15, a pisadinha é 15 A pisadinha é 15 e é nele que eu vou votar A pisadinha é 15, a pisadinha é 15 A pisadinha é 15 e é nele que eu vou votar Agora é Zé mais Zé com a força da mulher Dá-lhe pisadinha e pisa e pisa Eu vou votar no homem que gosta de acordar cedo Tem coragem, não tem medo, tá pronto pra trabalhar Em todo canto se vê, é marcado o seu trabalho Vou direto sem atalho, em Zé da Folha eu vou votar A pisadinha é 15, a pisadinha é 15 A pisadinha é 15 e é nele que eu vou votar A pisadinha é 15, a pisadinha é 15 A pisadinha é 15 e é nele que eu vou votar Tá, tá, chovendo o voto Vem daqui, vem daqui, lá E vem de todo lugar Zé da Folha é homem forte, ele é a nossa sorte Vote nele eleitor Tem uma história e um estilo de vencedor A pisadinha é 15, a pisadinha é 15 A pisadinha é 15 e é nele que eu vou votar A pisadinha é 15, a pisadinha é 15 A pisadinha é 15 e é nele que eu vou votar Agora é Zé mais Zé com a força da mulher Dá-lhe pisadinha e pisa e pisa Agora é Zé mais Zé com a força da mulher Dá-lhe pisadinha e pisa e pisa Eu vou votar no homem que gosta de acordar cedo Tem coragem, não tem medo Tá pronto pra trabalhar Em todo canto se vê É marcado o seu trabalho Vou direto sem atalho Em Zé da Folha eu vou votar A pisadinha é 15, a pisadinha é 15 A pisadinha é 15 e é nele que eu vou votar A pisadinha é 15, a pisadinha é 15 A pisadinha é 15 e é nele que eu vou votar Tá pronto, vem do voto Vem daqui, vem daqui, lá E vem de todo lugar Zé da Folha é homem forte, ele é a nossa sorte Vote nele eleitor Tem uma história e um estilo de vencedor A pisadinha é 15, a pisadinha é 15 A pisadinha é 15 e é nele que eu vou votar A pisadinha é 15, a pisadinha é 15 A pisadinha é 15 e é nele que eu vou votar Agora é Zé mais Zé com a força da mulher Dá-lhe pisadinha e pisa e pisa Eu vou votar no homem que gosta de acordar cedo Tem coragem, não tem medo Tá pronto pra trabalhar Em todo canto se vê É marcado o seu trabalho Vou direto sem atalho Em Zé da Folha eu vou votar A pisadinha é 15, a pisadinha é 15 A pisadinha é 15 e é nele que eu vou votar A pisadinha é 15, a pisadinha é 15 A pisadinha é 15 e é nele que eu vou votar Tá, 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 chovendo o voto Vem daqui, vem daqui, lá E vem de todo lugar Zé da Folha é homem forte, ele é a nossa sorte Vote nele eleitor Tem uma história e um estilo de vencedor A pisadinha é 15, a pisadinha é 15 A pisadinha é 15 e é nele que eu vou votar A pisadinha é 15, a pisadinha é 15 A pisadinha é 15 e é nele que eu vou votar Agora é Zé mais Zé com a força da mulher Dá-lhe pisadinha e pisa e pisa Agora é Zé mais Zé com a força da mulher Dá-lhe pisadinha e pisa e pisa Eu vou votar num homem que gosta de acordar cedo Tem coragem, não tem medo Tá pronto pra trabalhar em todo canto se vê A marcar do seu trabalho Vou direto sem atalho Em Zé da Folha eu vou votar A pisadinha é 15, a pisadinha é 15 A pisadinha é 15 e é nele que eu vou votar A pisadinha é 15, a pisadinha é 15 A pisadinha é 15 e é nele que eu vou votar Tá, tá, chovendo o voto Vem daqui, vem daqui, lá E vem de todo lugar Zé da Folha é homem forte, ele é a nossa sorte Vote nele eleitor Tem uma história e um estilo de vencedor A pisadinha todo mundo pisando E pisa, 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 e pisa A pisadinha é 15, a pisadinha é 15 e é nele que eu vou votar A pisadinha é 15, a pisadinha é 15 A pisadinha é 15 e é nele que eu vou votar Agora é Zé mais Zé com a força da mulher Dá-me pisadinha, hein pisa, hein pisa Eu vou votar num homem que gosta de acontecer Certo, tem coragem, não tem medo, tá bom pra trabalhar Em todo canto se vê a marca do seu trabalho Ou de preto, sem a parede, leva a folha, eu vou votar A pisadinha é 15, a pisadinha é 15 A pisadinha é 15 e é nele que eu vou votar A pisadinha é 15, a pisadinha é 15 A pisadinha é 15 e é nele que eu vou votar Tá, 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 chovendo o voto Vem daqui, vem daqui, lá E vem de todo lugar A pisadinha é 15, a pisadinha é 15 A pisadinha é 15 e é nele que eu vou votar Agora é Zé mais Zé com a força da mulher Dá-lhe pisadinha, hein pisa, hein pisa Agora é Zé mais Zé com a força da mulher Dá-lhe pisadinha, hein pisa, hein pisa Eu vou votar num homem que gosta de acordar cedo Tem coragem, tem coragem, não tem medo Tá pronto pra trabalhar Em todo canto se vê a marcar do seu trabalho Vou direto, sem atalho Em Zé da Folha eu vou votar A pisadinha é 15, a pisadinha é 15 A pisadinha é 15 e é nele que eu vou votar A pisadinha é 15, a pisadinha é 15 A pisadinha é 15 e é nele que eu vou votar Tá, tá, chovendo o voto Vem daqui, vem daqui, lá E vem de todo lugar Zé da Folha é homem forte Ele é a nossa sorte Vote nele eleitor Tem uma história e um estilo de vencedor A pisadinha é 15, a pisadinha é 15 A pisadinha é 15 e é nele que eu vou votar A pisadinha é 15, a pisadinha é 15 A pisadinha é 15 e é nele que eu vou votar Agora é Zé mais Zé com a força da mulher Dá-lhe pisadinha e pisa, e pisa Eu vou votar no homem que gosta de acordar cedo Tem coragem, não tem medo Tá pronto pra trabalhar Em todo canto se vê a marca do seu trabalho Vou direto sem atalho Em Zé da Folha eu vou votar A pisadinha é 15, a pisadinha é 15 A pisadinha é 15 e é nele que eu vou votar A pisadinha é 15, a pisadinha é 15 A pisadinha é 15 e é nele que eu vou votar Eu vou votar no homem que gosta de acordar Tem coragem, não tem medo Tá pronto pra trabalhar Em todo canto se vê a marca do seu trabalho Vou direto sem atalho Em Zé da Folha eu vou votar A pisadinha é 15, a pisadinha é 15 A pisadinha é 15 e é nele que eu vou votar A pisadinha é 15, a pisadinha é 15 e é nele que eu vou votar A pisadinha é 15, a pisadinha é 15 e é nele que eu vou votar Vamos lá, vamos aqui Agora é a corporation Agora é sem mais é pra forçar uma mulher Dá ali que eu vou votar A pisadinha é 15, a pis Dá ali que eu vou votar Jair Boa noite! 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 Aplausos 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 A nossa sorte bate nele e eleitor Tem uma história e o estilo de vencedor A pinsagem é gris, a pinsagem é gris A pinsagem é gris e eleitor cantar A pinsagem é gris, a pinsagem é gris A pinsagem é gris e eleitor cantar A transpiração é gris,보 que você tão tão forte Enxame alerta e apikame Olha aqui nehmen Absorv ua! A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Eu vou votar num homem que gosta de acordar cedo Tem coragem, não tem medo, tá pronto pra trabalhar Em todo canto se vê, é marcado seu trabalho Vou direto, sem atalhos, é da folha, eu vou votar A pisadinha é 15, a pisadinha é 15, a pisadinha é 15 e é nele que eu vou votar A pisadinha é 15, a pisadinha é 15 e é nele que eu vou votar A pisadinha é 15, a pisadinha é 15 e é nele que eu vou votar A pisadinha é 15, a pisadinha é 15, a pisadinha é 15